Boa tarde, cheia uma rocha do canal Sustentabilidade para a vida Olha, eu gostei da brincadeira de polinizar Eu sou meio cegueta, conforme eu já falei Não enxergo bem para fazer as polinizações Ai meu Deus Caraca, foi um relâmpago e deu muito, muito, muito medo Tá, então vamos encerrar logo, começar a encerrar logo Eu vou polinizar essa daqui, que dá bastante flor Como você pode ver, olha o caldex dela, grandão, enorme Puts, aí ela ampliando, estou com medo Vou polinizar ela com essa aqui Essa aqui eu ganhei faz muitos anos já, há uns 3 anos Não, 3 anos não, uns 2 anos e pouquinho, ó Não é linda, maravilhosa? Eu vou encerrar, gente, porque tá relâmpiado Então eu vou polinizar essas daqui Com aquelas lá, beleza? Com aquelas lá, beleza? Um abraço com Deus, por enquanto Então, o que eu posso dizer com certeza É que a polinização das duas plantas, né? Do dia do trovão, do raio Ó, deu certo, ó, pode ver que é o vaso, a folha rosa Que eu tivemos, né? Ó, é essa aqui, ó Olha o resultado da polinização, olha que coisa mais linda E as vaginas, então, teremos aí Genética garantida, né? Geração futura Garantindo aí a genética dessa planta E da outra planta, né? Da doadora de pólen Essa foi a receptora dos pólen Eu fiz a polinização, né? Me assustei bastante por causa dos trovões Bom resultado, né? Margem linda, né? Geração, não sei se vai querer comer É isso aí Então, foi o pensamento dessa, né? Tá Assim de velho Com a outra, ó Conforme eu disse Essa aqui, ó É a doadora de pólen Essa é a rosa do deserto doadora de pólen Olha o tamanho da folhinha dela Ó O tamanho da cabeça do meu dedo Qualquer coisa maior O meu dedo O meu dedo Aparece Tá tudo Então Informação dela Não me perguntem se é obeso Ou o que que é Essa aqui Eu já vei com isso Ela não é podre, não É só Deve ter pano e dar Talvez já foi podre algum dia Nesse escala Dextor Tem foda Então Tá sujindo O barro Andei mexendo Com o tamanho sujo Ó Então Ela é isso aqui Ó O que é Essa Essa é a doadora de pólen Doadora de pólen Ela tem um monte de galhinhos aqui Eu não sei pra que servem todos esses galhinhos E tudo bem Coisa fofa, né? Ela já deu flor Ó Você viu E Essa é a doadora de pólen E aquela outra que tá lá com as sementes Foi a recebitora Aliás Eu peguei pólen de lá E coloquei Nessa Coloquei dessa Lá E ela Ela só serviu como doadora de pólen Ela não gerou nem a sementinha Não sei o que Beleza? Por enquanto Eu só fico aqui com Deus Obrigada Deixe nos comentários Algum Algo que você acha relevante Comentar E Deixa o joinha Se não for inscrito Se inscreva Obrigada